Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. O áudio que você vai ouvir aqui foi extraído de um vídeo do nosso canal do YouTube. Então, se a gente mencionar esse vídeo, outro vídeo, essas coisas, você já sabe porquê. Agora, se você não acompanha o nosso canal do YouTube, está perdendo também. É só acessar lá youtube.com.br ou digitar no Google YouTube Sr. Tanquinho ou digitar no YouTube Sr. Tanquinho que você vai ver que a gente posta vídeos novos para você todas as semanas. Então, antes de ir no conteúdo de hoje, só queria deixar uma palavrinha rápida dos nossos patrocinadores. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Tudo bem com você? Eu sou o refluxo do Sr. Refluxo e hoje nós vamos falar sobre refluxo, sendo que nós trazemos novos refluxos para você todas as semanas. Difícil entender isso, né? É porque é muito difícil você pensar em outra coisa quando você está sofrendo com refluxo constantemente. Felizmente, a gente vai tratar disso hoje. A gente vai falar sobre o refluxo gastroesofágico, o que é e qual é uma medida alimentar importante que pode ajudar a reduzir o refluxo alimentar. Além disso, a gente vai dar outras dicas que você pode usar para diminuir o seu refluxo sem ter que ser essa dieta, né? Outras dicas não alimentares ainda vai falar se quem tem refluxo pode ou não pode fazer jejum. Então, o vídeo está super recheado e já deixa o seu like aí. Se você deixar o seu like e seguir as instruções do vídeo, você vai se curar do seu refluxo. Se você não fizer, você vai ter refluxo para sempre e aí você está sendo castigado por não ter investido no seu conhecimento e de ter cuidado dessa condição com informações simples e práticas que eu vou te passar. Aliás, se você quiser receber informações simples e práticas todas as semanas, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho aí para ser avisado dos novos vídeos, senão não vai chegar para você. Então vamos lá, vamos falar sobre o refluxo. E o refluxo é algo muito curioso, cientificamente falando, porque ninguém sabe exatamente por que ele surge, né? Na verdade, como ninguém sabe dizer é por isso, 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 com certeza que o refluxo surge, a gente até hoje tratou ele baseado em palpites. Sim, palpites pensados, bem educados, bem informados, mas ainda assim, palpites. Porém, um novo estudo parece trazer uma forma de tratar o refluxo gastroesofágico de uma maneira que não havia sido tentada em larga escala antes e os resultados são bastante animadores. É isso que eu vou te falar agora. Esse estudo em questão pegou 144 mulheres que sofriam de refluxo gastroesofágico e colocou todas elas numa dieta de baixos carboidratos. E o que aconteceu foi que todas, absolutamente todas, resolveram os seus sintomas do refluxo. Inclusive, algumas tiveram até mesmo que parar de tomar os medicamentos, afinal, só a dieta resolveu 100% isso. Se você quiser saber como fazer uma dieta baixa de carboidratos, como implementar do jeito certo, te convido a ver outros vídeos aqui no canal. Pode surfar aqui na nossa playlist, a gente tem centenas de vídeos. E se você quiser ter acesso a informação estruturada, passo a passo, de como fazer da maneira certa e, indo de quebra, provavelmente emagrecer, aí você clica no primeiro link da descrição que vai falar sobre o programa Guia Dieta Cetogênica. Lá tem informações sobre esse programa. Mas no estudo, o que aconteceu? Elas seguiram essa dieta, esse protocolo alimentar baixo em carboidratos, durante 10 semanas. E aí, os sintomas de refluxo sumiram, desapareceram. E depois que acabou o estudo, ainda seguiram essas mulheres por mais 6 semanas para ver se realmente era algo que se mantinha e realmente se manteve. Então é algo de fato incrível, porque uma alteração alimentar simples resolveu a condição que podia assolar a vida dessas pessoas pelo resto da vida delas. E, na verdade, com essa alteração alimentar inteligente, foi possível reverter. Talvez nesse exato momento, você esteja se perguntando por que a dieta baixa em carboidratos resolveu os sintomas de refluxo. E a verdade é que, como eu te falei, ninguém sabe muito bem o que causa o refluxo. Mas a gente sabe agora como resolver. Então tem duas explicações principais que podem explicar por que a dieta baixa em carboidratos ajuda a resolver o refluxo. A primeira explicação é mais ou menos mecânica, digamos assim. Acontece que uma dieta baixa em carboidratos é uma excelente ferramenta para emagrecer, perder peso e se manter magra pelo resto da vida. Inclusive, quando você emagrece, você tende a diminuir aquela tanto de gordura que tinha na região abdominal. Isso fazia uma pressão no estômago para liberar os ácidos estomacais esôfago acima. E é isso que causa o refluxo. E uma segunda corrente diz que, além disso, uma dieta baixa em carboidratos modifica de maneira positiva, ainda mais se ela for feita com comida de verdade e não com porcaria processada, as bactérias do seu intestino delgado. E um super crescimento dessas bactérias é o que causa muitos gases, por causa da fermentação que elas causam, que empurra os ácidos do estômago esôfago acima. Então existe uma alteração na qualidade da sua flora intestinal. E isso também estaria implicado nos casos de refluxo. Dessa forma, o que a ciência consegue concluir até agora, enquanto mais estudos, mais ensaios não são feitos, é que a gente não sabe exatamente dizer se é pela razão 1, ou pelas duas juntas, que a low carb funciona para quem tem refluxo. Mas que ela funciona, que é uma beleza, ela funciona. E quando eu mencionei o programa Guia Dieta Cetogênica, é porque a dieta cetogênica é uma dieta low carb inteligentemente pensada para você reduzir o teor de carboidratos e manter apenas as coisas mais nutritivas na sua alimentação. Então, se você quiser saber a diferença de low carb e cetogênica, exatamente, comenta aqui embaixo que eu mando para você o link de um vídeo que eu gravei, falando exatamente qual é a diferença das duas que tem em comum, que tem de diferente. Então, a gente sabe que, independentemente do motivo, essa dieta baixa em carboidratos refinados, saudável, rica em comida de verdade e altamente nutritiva, ainda pode resolver completamente os sintomas do refluxo, pelo menos a que esse poderoso estudo e vários relatos de caso apontam. Nesse aspecto, é só importante notar que esse vídeo aqui traz estudos científicos para você, explica de forma inteligente e te dar dicas práticas e acionáveis do que fazer. Porém, ele não substitui em hipótese alguma o aconselhamento com o seu médico, profissional de saúde, nutricionista de confiança para vocês trocarem as ideias e ver o que é melhor para o seu caso específico. Só que agora você tem mais informações para ter boas conversas com ele. Além da dieta low carb, o que mais será que você pode fazer para melhorar as suas chances de se sentir menos mal com o refluxo? Vou falar aqui quatro pontos que não são a dieta low carb em si, mas que podem te ajudar. O primeiro é em relação a algumas comidas gatilho. Para muitas pessoas, alguns alimentos ou nutrientes, como por exemplo a cafeína, o álcool, o chocolate e algumas comidas muito ácidas tendem a agravar o refluxo. Então, se você identificar que algum desses alimentos agrava o seu refluxo, pode ser inteligente evitá-lo. Um segundo ponto diz respeito a você se deitar depois das refeições. Pode não ser a melhor ideia você se deitar logo após comer. Nesse aspecto, pode ser inteligente você terminar o seu jantar umas três horas antes de dormir, para dar tempo de a digestão começar a acontecer antes de você se deitar. Isso parece melhorar o refluxo para algumas pessoas. Outras atividades simples que podem incluir é uma atividade como uma caminhada leve após o jantar, pode ajudar na digestão, ou mesmo deixar a sua cama levemente inclinada. Como assim? Coloca um ou dois tijolos ou presos de papel, ou o que você tiver à sua disposição, na cabeceira da cama, para não ficar completamente horizontal. Ela fica com um certo ângulo aí, você não vai dormir mais nessa posição, isso pode ajudar a sua digestão também. Então, são algumas medidas, que não são a dieta baixa em carboidratos, que ajudam o refluxo. E falando em dieta baixa em carboidratos, tem uma pergunta que a gente sempre recebe das pessoas que fazem a dieta baixa em carboidratos e começam a melhorar dos sintomas de refluxo. O que acontece, é que elas param de sentir fome e vontade de comer a cada três horas. O apetite delas entra totalmente sob controle. Esse, na verdade, é um dos cinco sinais de que você está queimando gordura. Se você quiser saber os outros quatro, comenta aqui embaixo que eu te mando vídeo. E essas pessoas me perguntam o seguinte, Senhor Tanquinho, eu tenho refluxo, ou pelo menos tinha. Será que eu posso fazer jejum? E a resposta é que provavelmente sim. Por quê? Porque como a gente falou, uma das explicações de por que a low carb e outras abordagens de perda de peso funcionam para ajudar a evitar o refluxo, é que você, perdendo um tanto da sua gordura abdominal, para de ter aquela pressão que ajuda os gases a subirem, e que causa o refluxo. Então, se o jejum é algo que te ajuda a emagrecer, pode ser benéfico, mesmo que ele seja aliado com uma alimentação inteligente para você perder peso e parar de sofrer tanto assim com o refluxo. Por outro lado, tem dois cenários diferentes, duas linhas de pensamento que podem estar implicadas também, e que dizem mais ou menos coisas contraditórias. A primeira é que você fica muito tempo sem comer, talvez irritasse um pouco o seu estômago e acumulasse demais o ácido estomacal, e aí poderia influenciar. Algumas pessoas dizem isso, enquanto outras dizem o exato oposto, que é o seguinte, se você não estiver comendo, o seu estômago não tem um incentivo, não tem a sinalização para você produzir ácido estomacal. Então, não tem o que causar refluxo em primeiro lugar. E essas pessoas se dão muito bem com o jejum intermitente. Na verdade, muitas vezes, elas dizem que diminuindo a frequência de refeições, parando de mastigar alguma coisa o tempo todo, o refluxo diminui também. Então, como não existe um protocolo definitivo, um estudo tão de perto, assim, dizendo se o jejum melhora ou piora, é diferente do caso da alimentação low carb, que eu mencionei. Tem um estudo. Nesse caso, não tem. Aí, você tem que testar e experimentar e falar com o seu médico para ver qual que é o jeito certo de você se livrar do seu refluxo de uma vez por todas. Mas, em todos os casos, parece que diminuir a quantidade de carboidratos que você come pode ajudar de maneira poderosa a vencer os sinais e sintomas do refluxo gastroesofágico. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você tem refluxo, já teve, conhece alguém que tem. Compartilha esse vídeo para ele chegar a mais pessoas que sofrem dessa condição. E aqui ao lado, tem um outro vídeo que a gente gravou para você. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tem também um tanquinho aparecendo na sua tela nesse momento. É um logo de um tanquinho para você se inscrever no canal e receber vídeos novos todas as semanas. Tá certo? A gente vai se falando. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito que é U-A-I-K-E-T-O ponto com ponto BR E ele tem esse nome porque além de ser brasileiro ele é mineiro. Então nada melhor que um trocadilho Waikito. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. E aí E aí E aí Obrigado.